Tava no lugar errado, na hora errada, e eu, na provisória, pois não sou habilitado Busquei, foi no descuido, de quebra fui enquadrado, só faltava, atrasalado Levar minha motoca pro bate, já era Tava mão na cabeça, e dedos entrelaçados, meu Deus Não ouço drogas, mas quase que fui forjado Orei, tá preconceito, só porque eu sou favelado Me erra, tampo levando alegrias em cima do palco Ah, meu robô, cadê você? Botei, batalhei pra te ter Ah, meu robô, cadê você? Botei, batalhei pra te ter Likey Botei, batalhei pra te ter